Uuuuh! Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Eu resolvi pensar em nós Eu vou te levar daqui Eu vou te levar Yeah! Te levar daqui Eu vou te levar Yeah! Te levar daqui Yeah! Aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz ali Resolvi pensar em nós Eu vou te levar daqui Eu vou te levar Yeah! Te levar daqui Eu vou te levar Yeah! Te levar daqui Eu vou te levar daqui Yeah! Eu vou te levar Yeah! Yeah! Eu vou te levar 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 Yeah! Te levar daqui Eu vou te levar daqui Daqui Ei, maravilha! Que coisa tá boa, meu Deus! Boa tarde! Começando mais um Sempre Melhor Aqui na Rede Mais Família, TV do Bem Bem, vocês tão pensando que nosso programa Vai começar pra baixo, nunca Já sextou e vocês sabem Que aqui nosso programa está lá em cima Agora eu quero pedir tua participação Nós queremos a participação Por favor, pra ficar conosco até 18 horas A tua companhia é muito importante A gente já começa com esse musical Maravilhoso aqui com essa galera Pra cima, potente, pessoal Quebra Mar 011, é isso? Quebra Mar 011, é isso Nossa, que maravilha! Bom, nem dá pra falar que vocês são meio paulistas Ali, mas com um pezinho na praia É isso aí A gente vive lá também É Bastante show no litoral, São Paulo Tamo aí Bom, então eu já vou pedir outra música Vamos? Que eu tô gostando demais o negócio aqui É isso aí Vamos lá! Sobe o sol Sobe o sol Dona dos meus olhos é você Avião no ar Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver E é como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a lua irradia a glória Os meus olhos vibram ao te ver São dois fãs, um par Usa os olhos vidros pra poder Melhor me enxergar Usa os olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever Que a sua boca em minha E a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia a glória E eu te amo Eu te quero, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora Eu vou guiando Eu te amo, eu te espero, vem Siga onde vão os meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te quero, vem Mas diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te amo, eu te amo E nós vamos ficar O dia inteiro Nós vamos ficar com a gente aqui Até o finalzinho do programa Daqui a pouco a gente canta mais Fala mais um pouquinho Conta a história de vocês Pra gente conhecer Um pouquinho mais De como é que vocês se conheceram A história da banda Enfim Quebra Mar 011 Vai ficar com a gente até o final Eu vou pra minha mesa Vou lá na cozinha Porque nós temos o chefe Pra poder apresentar aquele prato E hoje tem um Tem uma coisa especial Hoje aqui na nossa cozinha Já já vou contar pra vocês Você vem comigo pra nossa mesa Olá meninas Boa tarde Sejam bem vindas Aqui no nosso programa Hoje eu quero fazer Uma coisinha diferente aqui Hoje eu quero que vocês Se apresentem aqui Pra gente conhecer um pouquinho Porque as vezes eu falo E demora pra gente ouvir A voz de vocês Eu quero já ouvir logo Desde o começo Então eu quero começar A apresentar aqui do meu ladinho Bruna, por favor Se apresente aqui Boa tarde Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Bruna Bastet Eu trabalho com dança Pra mulheres E empoderamento feminino Já gostei Então vamos pôr você pra dançar Já já Ellen, tudo bom, querida Também seja muito bem-vinda Boa tarde Obrigada Prazer em estar aqui com vocês Ellen, me fala um pouquinho Do que você faz Se apresente Certo, Bárbara Na verdade eu sou comunicadora E também sou empresária E dentro do ramo que eu atuo Eu atuo no ramo de seguros De pessoas A gente trata muito Desse tema chamado longevidade Estruturas de família Planos de previdência Entendi Muito legal Daqui a pouco a gente fala Um pouquinho mais Sobre aquilo que você faz Também a Beatriz Bia Seja bem-vinda Se apresente, por favor Olá, boa tarde Prazer estar aqui novamente Eu sou Beatriz Lima Sou psicoterapeuta E também sou coach E hoje eu trabalho com mulheres Então eu ajudo mulheres Que não tiveram aquela referência familiar A estruturarem o seu emocional E alcançarem o sucesso Na sua vida amorosa Na sua vida profissional Muito bom Vocês viram que o papo vai ser bom demais Eu brinco Falo quando tem uma psicóloga Uma terapeuta na mesa O nível sobe, né? E de dança ainda Meu Deus Hoje tá demais Bom, Renato Mas assim Eu sempre falo, né? Que quando a gente traz As nossas convidadas aqui De sexta-feira A gente vai servir Um prato gostoso Pra vocês Vocês já almoçaram ou não? Não? Olha aí Então agora Tá vendo? Ainda vocês vão almoçar E ainda comerá a sobremesa E aqui o cardápio é completo E Renato Eu fiquei sabendo Com a comida gordura Tava lá no churrasco Com os jovens Então hoje chegou, né? Uma sexta-feira Final de semana Começando Nada melhor que a gente começar O final de semana Com aquela comida leve E como de prática Todas as sextas-feiras A gente tem uma comida aqui Especial Pro final de semana E pras nossas convidadas E pra isso Nós trouxemos também Um convidado aqui Mega especial Que é o nosso chefe Valber Martins Boa tarde Meu querido Cara, é uma honra Mais uma vez te receber aqui Eu que agradeço Mais uma vez estar aqui O chefe Valber esteve aqui Na última vez Veio com a esposa dele É... Falaram que momentos Tiveram momentos aqui Muito lindos Maravilhosos aqui conosco Fez um prato delicioso E hoje, chefe O que você vai preparar pra gente? Hoje vamos fazer uma muqueca De tilápia Estilo nordestino Com azeite de dendê E leite de coco E esse peixe Ele tem espinha? É, ele como é poças Ele tem um espinho grande A só do grande Não daquelas pequenininhas Só da coluna No caso Não daquelas pequenininhas Que a gente tem que ficar assim Dixiando Nada disso Nada disso Então tá bom Você sabe que o chefe Quando ele vem aqui Ele prepara aquele prato Delicioso pra todos nós E vocês daqui a pouquinho Vão estar pegando Todos os ingredientes Pra esse prato maravilhoso Que o chefe vai preparar Que é pra gente Mas enquanto o chefe Não prepara Banda quebra-mar Arrebenta aí meus amigos Vamos lá Vão que vão E olhando no olho Que eu posso viajar Falta em mim um truque Saber aceitar Estamos em busca De um ponto final Pra poder chegar De uma só vez Que vez Que vez Quando a mentira Acaba Que vez Que vez Que vez Quando a mentira Acabar Acabar A prece pra Deus Nunca vai nos enganar O bem e o mal Ainda podem se encontrar O fim se aproxima O fim se aproxima Com vista Para o mar Usando a vida Sem se preocupar Que vez Que vez Que vez Que vez Quando me vez E quando a mentira Acabar Que vez Que vez Que vez Que vez E quando a mentira Acabar Acabar O fim O fim se aproxima O fim se aproxima Com vista Para o mar Usando a vida Sem se preocupar Que vez Que vez Que vez Quando me vez E quando a mentira Acabar Que vez Que vez Quando me vez E quando a mentira Acabar E quando a mentira Bom demais Bom demais Cabra Masaloso Banco de Música Autoral Chama-se mais uma vez Se tudo é bom Então por que Não foi pra mim Se estou errado Então eu não percebi Por que é que tudo Tudo sempre acaba assim Estou bem melhor Agora que chegou ao fim Mais uma vez Eu posso te dizer Mais uma vez Tudo acabou Mais uma vez Prefiro estar sozinho Mais uma vez Eu já tentei fazer Muito mais do que eu fiz Fui lá no topo Da montanha E não te vi Será melhor Ficar sozinho Eu decidi Se estou bem melhor Agora que chegou ao fim Mais uma vez Eu posso te dizer Eu mais uma vez Tudo acabou Mais uma vez Eu vou sair agora Eu quero viajar Sulfar a onda inteira Poder ver o mar Que sensação Que vibe É Ruth está no ar E acabando o dia Eu posso te falar Mais uma vez Eu posso te dizer Eu posso te dizer Mais uma vez Tudo acabou Mais uma vez Eu prefiro estar sozinho Mais uma vez Tudo sempre acaba Estou bem melhor Estou bem melhor Agora que chegou ao fim Que top Música autoral Me conta uma coisa Leandro Leandro no vocal Aqui Tua letra Leandro Chores Isso Essa letra foi minha E a gente fez agora Durante a pandemia Não podia sair Não podia fazer muita coisa Então a gente ficou compondo E eu fiz a letra Os meninos O arranjo Ia perguntar Uma desilusão amorosa Que geralmente as letras Principalmente quando fala de amor Aqui tem né Tem a ver né Porque a gente estava passando por esse momento E começa a refletir em várias coisas Todo mundo com muito medo Do que ia acontecer E tem a ver sim Tem Mas no fim a história Deu certo ou não deu? Está dando certo Por enquanto está dando certo Está dando certo Ufa Então é isso que importa Tem que dar né Vai dar mais composições então Se Deus quiser Então está jóia Olha Nossa Sexta-feira Essa sexta-feira aqui Sempre encanta A gente sempre traz coisas novas E hoje foi bem gostoso Bem diferente Um beijo para o Sebastião Para o nosso chefe querido Foi um bate-papo muito gostoso Aqui na nossa mesa E vamos continuar né Meninas Batendo papo E falando aqui do nosso segundo tema E aí Fala no microfone aqui Pro Gostou? Aprovado? É Incrível Surreal de bom Muito bom Muito bom mesmo Estava falando Como um tempero faz diferença Na comida né meninas Porque olha A comidinha bem temperada É top né Demais Bom vamos lá Vamos falar de cumplicidade Vamos para o nosso segundo tema do dia Cumplicidade Ou estado De ter participação secundária Ou coautoria em algo Ela pode ter um significado De conivência Ou de aprendizagem Quando é utilizado o sentido de conivência Há normalmente uma conotação negativa E se refere a uma qualidade de você ser cúmplice De alguma coisa que não é muito legal É um ato ilegal O termo cumplicidade também é utilizado como uma atitude positiva E desejável em uma relação Entre casais, amigos e familiares Meninas, para vocês O quanto a cumplicidade é algo importante dentro dos seus relacionamentos Pode ser familiar, amizade Enfim, quanto a cumplicidade tem esse peso para vocês Podem falar Então, para mim a cumplicidade é algo extremamente fundamental E eu vivo isso no meu dia a dia Porque dentro do meu trabalho Nós temos lá a nossa corretora de seguro de vida Também nós temos a prestação de serviço de auto E eu vou contar um caso aqui Um caos, igual a gente fala no interior Que aconteceu comigo O tanto que os nossos clientes Nós somos cúmplices mesmo da missão e do propósito Era seis horas da manhã mais ou menos O filho de um segurado nosso Porque já virou tradição de pai para filho lá E ele bateu o carro Ele bateu o carro seis horas da manhã E ele me ligou Aí ele ligou assim, eu olhei assim, assustada Falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Ele é Ellen do céu Você não sabe o que aconteceu com aquele jeitão dele do interior, né? Eu falei, fale, filho, o que aconteceu? Aí chegou e falou assim, bati o carro e fugi Aí eu falei assim, verdade Ele falou, verdade Mas você machucou alguém? Não, só foi a batida Mas fiquei com medo Porque hoje em dia todo mundo tem medo De uma série de coisas, né? Aí falou, fugi Falei, então tá bom Fique tranquilo que a gente resolve A gente vai resolver o teu carro Aí vai resolver o carro da pessoa que você bateu Então cheguei de manhã Né? Um pouquinho mais pra frente Fui lá na oficina Que ele tinha deixado o carro Que é uma oficina muito famosa Referenciada lá da região E tô lá E um pouquinho mais tarde O outro segurado me ligou Ellen Viu? Eu tô aqui brava Porque eu Bateu no meu carro Ai, ai, ai Os dois eram da sua seguradora Os dois eram da sua seguradora Meu Deus Que saia justa Foi uma saia justa Mas ao mesmo tempo foi muito bom Porque um Ele já tinha o 086 Nem se preocupou Em precisar me ligar Ele mesmo já foi lá Na oficina referenciada, né? E o outro precisou me ligar E no fim Eu resolvi o problema dos dois Então, olha só A cumplicidade Num caso real E numa necessidade real Que é um fato, às vezes Que pode acontecer, né? Super, né? Então, o tamanho da cumplicidade Coincidências, né? Acontece mesmo Nesse caso foi Uma saia justa Mas que bom que você saiu bem, né? Que tem muitos anos de experiência A gente consegue administrar bem Quando a gente tá nessa saia justa Me fala um pouquinho também Eu quero saber aí Eu acho a cumplicidade super importante Principalmente no ambiente de trabalho, né? Eu vou citar o meu exemplo Tô terminando a pós-graduação, né? Um mestrado E todo mundo que trabalha com pesquisa Mestrado, doutorado Sabe o quanto é difícil E eu fui muito privilegiada De estar num grupo de pesquisa Onde as pessoas são muito cúmplices Uns dos outros Sempre ajuda Sempre uma rede de apoio Todo mundo sabe Que quando a gente tá num ambiente Que o serviço em si já é difícil O trabalho em si já tem as suas dificuldades Você ter amigos ali Pessoas que estão ali pra te ajudar Não pra competir com você Pra ser seus cúmplices Tornam o ambiente muito mais fácil E te ajuda A terminar o seu processo De uma maneira muito mais leve, né? Então, dentro do trabalho Isso é extremamente importante E flui muito mais O trabalho das pessoas Quando há essa parceria Legal, muito legal E você, Bruna? Me fala agora um pouquinho Já que vocês citaram Questões profissionais No trabalho Eu quero trazer um exemplo da família Uma coisa que minha mãe Ensinou pra mim e pra minha irmã A gente tem uma diferença de idade muito pequena E aí tinha uma coisa Sobre cumplicidade de irmã Que é uma coisa de sangue E que é uma coisa de você aprender também A não ser uma pessoa dedo dura Então, tinha um combinado Que era o seguinte Ela falava Se alguma fizer uma coisa de errado Apanha Mas se a outra dedurar As duas apanham Apanha no sentido de Aquela coisinha Aquela puxadinha de orelha Mas é interessante isso Porque isso me ensinou A ser uma pessoa que cuida Da minha vida E não da vida dos outros Porque a gente fica querendo Vigiar, né? Orar e vigiar A si mesmo Não a vida do outro Então, assim Uma vez Eu dedurei minha irmã As duas tomaram E vice-versa Então, assim Isso foi ótimo A primeira em dia Ser cúmplice da minha irmã Aliás, um beijo pra ela Um beijo, Ana Te amo E tem, assim Uma frase Que ela tem aqui Amor sem cumplicidade É igual a flor sem água Ambos não vão crescer Dentro do amor Dessa questão De relacionamento amoroso Vocês já tiveram Algum relacionamento tóxico Algum relacionamento Que você Só você que era A parte de cumplicidade Do relacionamento Como é que é? Me conta um pouquinho Sobre essa questão amorosa De vocês Já passei por isso É uma situação Bem difícil, né? Quando só você Se doa pro outro E o outro não corresponde Mas, graças a Deus É importante a gente Ter essa cumplicidade Primeiro com a gente Pra gente entender Em que situação a gente tá Que isso é uma situação nociva E encontrar um relacionamento Que haja, sim Essa cumplicidade De ambos os lados Hoje eu sou casada, né? E eu e meu marido A gente sempre fala Que a gente é o melhor Amigo um do outro Então isso é muito importante Ter essa cumplicidade Dentro do casamento Porque isso só faz O casal crescer E evoluir cada vez mais E aí, meninas? Eu já passei por um Eu até brinco, né? Porque a gente tem que namorar A pessoa que a gente tem É realmente a intenção De casar Eu vivi isso, né? Então, ainda bem Que foi um namoro E foi um noivado E eu brinco Que teria sido Perdão da expressão Mas teria sido Um cagamento Não um casamento Sabe? Se eu tivesse Ah, você foi ótimo Eu gostei Casado com aquela pessoa Então, realmente É muito importante A questão da cumplicidade Dentro do relacionamento Isso é fundamental Isso é fundamental Então, namora Vem com o namoradinho Analisa Vê todos os pontos Inclusive, às vezes Esse ponto Que é muito sensível Para o brasileiro Culturalmente falando Que é o ponto De finanças Porque depois que você Está casado Não tem muito Não tem muito Não tem muito o que fazer Aí você tem que Dar muito mais trabalho Né? E daí Machuca mais E se você está Durante esse período De namoro Já acertando as coisas Fica muito mais fácil Vocês dois Olharem para a mesma direção E ter essa cumplicidade E você, Bruna Você está solteira Mas já passou Por algum relacionamento? Já, já passei De vários Triste Assim, aquela coisa Ah, sim Eu acho que Eu acho que alguns anos atrás A gente nem tinha Muita essa conversa Sobre o que é Um relacionamento tóxico Né? A gente simplesmente Ia vivendo E achava que era isso mesmo E que tinha que aceitar Então, acho que hoje em dia Eu aprendi a ser cúmplice De mim mesma E com isso Eu atraio pessoas Que sejam cúmplices Aos meus princípios Então, acho que é por aí É Eu acho que também A gente acaba Muitas vezes Indo na crista da onda Assim, às vezes Mesmo sem querer, né? Teve uma coisa Muito tempo atrás De um pastor Que fez um casamento E aí ele pergunta Para a noiva Isso super viralizou Não sei se vocês chegaram a ver Olha, você aceita Ser submissa Ao seu marido? E ela fala Eu não, não Eu não vou ser submissa A ele Vocês chegaram a ver isso? Gente, e assim Aí ele tentou explicar Para ela Não, mas olha como As pessoas entendem O significado da palavra Você ser submissa Não é você ser escrava Do seu marido É vocês estarem Na mesma missão Né? Vocês estarem ali Os dois Uma mesma missão Para vocês Terem um casamento Bem sucedido E a cumplicidade Ela está relacionada A montar esse diálogo A você trocar A você chegar e falar Olha, o que você acha disso? Estou afim de comprar Um sapato novo E aí? O que você acha? Ah, não acho muito legal Mas por quê? Eu acho que é você Chegar ali E negociar mesmo Porque tem horas Que tem no relacionamento É preciso negociar Vocês são boas Assim para persuadir? Ah, ela e com certeza Né? Porque vende, né? Ela já fez um sorrisinho Vende até Como é que fala? A mãe Até a mãe Só não entrega Só não entrega Boa, boa Só não entrega Mas vocês tem esse poder De persuasão Assim Não só no relacionamento amoroso Mas nos outros âmbitos Assim Ah, eu tenho Graças a Deus Tudo que eu quero Eu consigo Olha aí Com certeza E você, Bia Porque você também, né? Psicoterapeuta Tem que convencer a pessoa Que ela está errada Por exemplo É, exatamente Eu passo pela Essa situação com o meu marido Que é meu sócio Então a gente Todo dia A gente tem aqueles momentos A gente sentar Fazer reunião Falar sobre as questões da empresa E eu sou muito mais Da parte criativa, né? Ele é muito mais Da parte prática, né? Só de pegar e executar Então às vezes Ele tem umas ideias E aí eu já não concordo tanto Porque esse lado é mais meu Mais criativo Eu falo Olha, eu não concordo Então você tem que ir ali Persuadindo, né? Ele tem uma personalidade Que às vezes Ele não gosta De ser um pouquinho Contrariado Então você tem que ir lá Falar com carinho Mostrar, né? Às vezes Que você teve mais razão Do que ele, né? Porque você não é O que você fala Você é os seus resultados, né? Então isso é importante Para persuadir alguém É importante Mostrar resultados Olha, muito legal Adorei essa colocação Agora me falem Pais e filhos Hoje a gente vê Que tem muitos relacionamentos Principalmente por conta Da internet Que antigamente A gente sentava na mesa Todo mundo junto Tinha aquela hora Para comer Orava ali Aí todo mundo comia E depois podia levantar Da mesa Hoje o filho Janta no quarto Aí a mãe tenta E aquela coisa Vocês acham que se perdeu Um pouco essa cumplicidade Pais e filhos? Como que a gente pode Restabelecer essa conexão Novamente? Pois é Eu ouço muito Na clínica de pessoas De gerações mais antigas De falar que As gerações passadas Os pais não tinham Tanto afeto com os filhos E hoje em dia Se tem um pouco mais de afeto Porém Hoje em dia As redes sociais Essa questão da internet E muito das vezes Os pais trabalham fora Isso acaba se perdendo Então assim Era uma vantagem Que a gente poderia Estar tendo aí Na nossa geração E parece que Por conta da tecnologia Por conta da carga horária Excessiva de trabalho Isso acaba se perdendo E os filhos Ficando cada vez Mais distantes dos pais E vice-versa Então assim Eu considero Como uma dica aí Super importante Sempre Toda semana Os pais tirarem um tempo Para estarem com os filhos Fazerem programas De família Sentarem Conversar Ir ao parque Ir à praia juntos Ir ao shopping Fazer aquele jantar De família Porque isso é importante Na correria do dia a dia Quando a gente vê Passou semanas E a família Nem se olhou nos olhos Isso é muito importante Né Ellen É verdade E isso é tão real E eu concordo Tanto com você Beatriz Em tudo que você falou Que lá na nossa instituição A gente colocou Um programa De finanças Para pais e filhos Fazerem juntos Então foi super legal Então foi super legal Porque daí Eles começaram A tratar A questão da educação Financeira Desde cedo Aprender o valor Vamos supor Olha Você quer aquele celular E não são etapas difíceis Morosas e doloridas Porque o legal O legal da cumplicidade É você fazer a pessoa Sentir Abraçar com o coração Aquilo Aquela causa Então a gente conseguiu Colocar isso E trazer Dessa forma Aliada a educação Financeira A cumplicidade Entre a família Então hoje a criança Ela tem uma poupancinha Dela Ela também acessa Os pais acessam Junto Eles conversam Sobre Teve um Tem um evento Que a gente vai lançar Vai ser novidade Em breve E vai ser O dia da família Então Essas famílias Esses nossos segurados E clientes Que toparam Participar com a gente Eles vão Participar de gincanas E vão mostrar Assim Real Mas de verdade O que é Que eles conseguiram Construir Com aquela economia E a questão Não é Valores altos As vezes é coisa simbólica Coisa de um real Por dia Coisa de dois reais Por dia E a criança Tomou autonomia E a família Toda se envolveu E isso permitiu Que eles ficassem Mais próximos Foi assim De verdade Eu até me emociono Me dá até uma empolgação Uma alegria Porque foi maravilhoso Que legal Muito bacana Esse tipo de projeto Acho que isso Na minha opinião Acho que deveria ser Matéria de escola Educação financeira Porque a gente Eu estudei numa escola Que tinha uma matéria Que era técnicas comerciais E na época Todo mundo achava Que o meu diretor Era maluco E foi muito legal A gente vê que A maioria dos meus amigos Das pessoas Que estudavam Na sala da minha irmã Que tiveram Essas técnicas comerciais Todos nós Hoje a gente tem Nossas carreiras A gente tem Esse lado Porque a gente É uma coisa Que você planta Mesmo da infância É uma coisa Muito da raiz E você Não me fala Eu achei legal Que vocês falaram Sobre família A minha família É do interior Bem interior Lá de Birigui A cidadezinha Bem pequenininha E essa coisa Da refeição Já que eu sou professora De dança Eu vou falar do corpo Eu acho que Quando a gente não Para pra comer Quando a gente Não tem essa cumplicidade De se olhar De desligar o celular Desligar a tela E não faz isso A gente pode até Ter distúrbios alimentares Porque a gente Começa a comer O cérebro Ele demora 20 minutos Para entender Que o corpo Está satisfeito Então o que acontece Com quem come Muito rápido Com quem come Olhando a tela A pessoa não está Prestando atenção Quando você para Você está conversando Hoje em dia Eu não moro mais no Brasil Mas eu estou na casa Da minha avó É uma delícia Almoçar lá Eu moro em Portugal Hoje em dia Eu moro em Portugal Mas aí Eu estou há um ano lá E isso Da família De sentar para almoçar Eu sinto muita falta Porque até você presta Mais atenção No que você está comendo O quanto você está comendo Se é por ansiedade Ou se você está A fome emocional Exatamente E valorizar Aqueles que estão Te alimentando Também Né Sua mãe Seu pai Que soaram Tanto Por que não Também ter essa Cumplicidade E também agradecer Né Sim E assim Dentro de um relacionamento Por exemplo Amoroso Vai Vamos falar Do relacionamento amoroso O que pesa mais Para vocês Vou pôr aqui Três Vocês escolham Cumplicidade O sexo Ou a amizade Desses três Qual que pesa mais Para vocês Dentro desse relacionamento Amoroso Pode falar a verdade Para mim De verdade É a cumplicidade Porque eu acho Que quando você É cúmplice Daquele teu parceiro Você acaba Admirando ele A ponto de Das outras áreas Como o sexo Acaba que complementa Quando eu Por exemplo Eu acho que a mulher Ela é mais emocional Ela precisa Se sentir acolhida Sentir que tem um parceiro E isso acaba Acho que afetando Todas as outras áreas Então assim Para mim Hoje É a questão Da cumplicidade Isso daí é fundamental Você, Bruna Me fala Eu acho que a amizade Pode gerar Uma cumplicidade E com isso O sexo vai ser bom Porque sexo Todo mundo faz É, então Né? Mas quando você Tem uma amizade Aí você começa A ser cúmplice Os três é o mais fácil Se você for olhar Nasce dali É, exato E porque também Vai chegar uma hora Que, ó Meus avós Foram um casal De 73 anos 73 anos Uau 73 anos de casado Era lindo de ver Então é isso Chegou uma hora Que não tinha mais Mas tinha amizade E o que que sobrou, né? É, e aí desenvolveu A cumplicidade Então acho que Eu colocaria a amizade Eu colocaria a amizade Porque eu acho que ela Ajuda a desenvolver As outras coisas Legal E você, Bia? Eu acho a cumplicidade Ela mais importante Porque a gente Quando se relaciona Com alguém O nosso objetivo É ter segurança É ser amado também Mas é segurança É a gente Saber que tem alguém Ali pela gente E essa pessoa também Saber que tem alguém Ali por ela, né? Porque a gente Sai da nossa casa Sai do conforto E do acalento Dos nossos pais Pra viver uma vida nova Construir uma nova família Então o marido A mulher Eles servem, né? Como um apoio Um para o outro Então a cumplicidade É fundamental No relacionamento Pra que haja essa segurança E aí tudo vem junto Vem a amizade Vem o sexo E é isso Eu vou ficar com a opinião Da Bruna também Acho que vamos ficar Dois a dois aqui na mesa Acho que vem primeiro A amizade Porque eu fui Primeiro antes de ser Namorada Eu fui amiga do meu marido Então a gente foi muito amigo Depois a gente Se tornou namorada Enfim Então eu fico com a amizade Que eu acho que formou A nossa cumplicidade E fez toda a química Dar certo, né? Então é bom Tá vendo como é gostoso A gente compartilhar opiniões Mas dentro do mesmo âmbito A gente vê aqui Que a parte tanto De cumplicidade E amizade São muito mais importantes Do que somente A parte física Meninas Já comemos a nossa comidinha Agora a gente vai o que? Saber qual vai ser A nossa sobremesa do dia Renato Hum Já vi daqui Que é bom, hein? Hum Rapaz Você sabe que aqui No nosso programa A gente está sempre oferecendo Para os nossos convidados E convidadas Um prato Né? Daquele modelo Aquele prato De final de semana E também incluindo Uma sobremesa Top das Galáxias E nada melhor Que a gente receber hoje Que pela primeira vez O nosso chefe É Jefferson dos Santos De Freitas É isso? Isso Boa tarde Meu amigo Tudo bem? É um prazer Te receber aqui No nosso programa E você Rapaz Eu estou vendo Tanta guloseima Aqui na nossa bancada Que não sei nem Por onde começar Eu gostaria que você Falasse para todos de casa O que você vai oferecer Para as nossas convidadas E para mim também Que é um prazer Jefferson Então hoje eu vou preparar Um tiramisu Que é uma sobremesa De origem francesa E é muito 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 conhecida Aqui pelos brasileiros E é muito saborosa É muito diferenciada Eu acredito Isso mesmo Jefferson Eu acredito Que o tiramisu É um doce Que está no cardápio Eu não sei se eu posso Generalizar De todos os restaurantes Ou de 90% Uma boa parte Dos restaurantes Uma boa parte Dos restaurantes Principalmente Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo O que não falta É restaurante Restaurante do bom Isso eu falo Porque eu já visitei Alguns restaurantes Aqui em São Paulo Só tem restaurante Top da classe Bom Jefferson Eu vou fazer o seguinte Antes de vocês Já preparar para a gente Aqui esse tiramisu Eu vou estar passando Para todos vocês Vocês que nunca fizeram Outros desejos Rapaz Renato Olha eu estava Pensando em fazer um doce Diferenciado Para esse final de semana Então não perca a oportunidade Que o Jefferson Vai trazer para a gente Hoje Esse doce Que eu já comi Uma, três, quatro Já até perdi as contas Quantas vezes eu comi Agora quero saber Se o Jefferson Vai fazer um doce Bom Para todos nós Aqui rodar Você já sabe como que é Já acompanhei Já acompanhou? Já E aí Você acha que a gente Vai rodar? Com certeza Você confia no teu taco? Confio no meu taco Então fez? Com certeza Ele está nervoso Mas a gente vai tirar O nervosismo dele hoje Agora Vamos lá Vamos lá Coloca para mim Por favor Luiz Tiramisu Creme de mascarpone 150 gramas de gemas 200 gramas de açúcar 1,5 kg de mascarpone Para calda de café Licor de amareto Licor de café 400 ml de café 50 gramas de açúcar E para as camadas 750 gramas de bolacha champanhe Café em pó solúvel E cacau em pó É isso meu amigo? Isso mesmo Vamos lá Vamos lá Nós já temos aqui Essas bolachas Cheias de mascarpone Que é uma delícia Esse aqui qual que é? Esse é o creme mascarpone Creme mascarpone E esse? Esse é uma mistura Do mascarpone também Mistura mascarpone É a calda de café Calda de café O cacau em pó Cacau A gema O açúcar E o café solúvel E o café solúvel Vamos lá meu amigo Por onde nós começamos? Primeira vez aqui né Jefferson? Primeira vez aqui Primeira vez aqui no nosso programa Sempre Melhor Já digo que é uma honra Poder te receber Agora eu quero saber Se é a primeira vez Num programa de TV Apresentando uma receita assim Primeira vez Primeira vez? Primeira vez Cara eu acho que deve dar Aquele friozinho na barriga né? Tá O nervosismo Por estar na câmera Ou poder fazer o prato? Por estar na câmera É Por estar na câmera Fazer o prato Todo dia Tira de letra? Todo dia Não não Então vamos embora A gente vai aqui conversar Vamos lá Por onde a gente começa? Vamos começar Com a gema E com o açúcar E colocando pra bater Ah Vamos usar a batedeira Isso Não tendo batedeira em casa O liquidificador? Ou não? Como é que faz? É mais apropriado na batedeira A liquidificadora Que diz que não vai dar o ponto ideal né? Ah é? É Então vamos lá Batedeira no ponto aí Jefferson eu quero saber um pouco de você Quero saber da tua história Tem uma menina ali com todo o respeito Muito bonita É Minha noiva Tua noiva? Minha noiva Oh Que legal hein? Casou com um confeiteiro Casou não Perdão Vai casar Com um confeiteiro Dia 24 agora É Que dia? 24 Desse mês? É Meu Deus Dia 24 de setembro Isso mesmo Pera aí 24 de setembro Sexta-feira que vem dia 22 Domingão Domingão Já estou convidado Com certeza Será um prazer Não que isso Eu não posso me convidar Jef Estou brincando Vamos lá Jef Eu vi que você colocou as gemas As gemas e o açúcar No caso foram 150 gramas de gemas E você colocou o que também? O açúcar O açúcar O açúcar 200 gramas de açúcar Aí bate Vamos lá meu amigo E bate Você pode vir aqui no nosso programa Poder preparar um doce desse Tô te esperando Você de São Paulo Belo Horizonte Você do Rio de Janeiro Vem 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 Porque a bancada já está preparadinha Pra você preparar Um doce Um prato salgado Faça que nem o Jefferson Ó Dia 24 de setembro Todo mundo convidado Pra casa Já pensou? Chegar todo mundo lá Vai casar onde, Jefferson? Vai casar Mariporã Mariporã? Mariporã Eu já ouvi falando esse nome Onde que é isso? Mariporã É uma cidade, né? Onde que é Mariporã? Mariporã é o interior de São Paulo Interior de São Paulo, né? Eu já ouvi falar É um lugar Como é que é? Já está nos preparativos? Já está tudo preparado Eu estou sentindo que eu estou aqui falando Pra poder te contrair o Jefferson Eu acho que ele está mais nervoso hoje Do que o casamento Jephthah Eu acho que você fica Eu ficaria mais nervoso no casamento Do que é que hoje Não É uma vez que a primeira vez, né? É a primeira vez Rapaz, o Brasil inteiro está te vendo Quer mandar um alô pra quem? Pra alguém? Vou mandar um abraço pro pessoal do serviço lá Dos dois serviços Você trabalha de quê? Eu sou chefe de confeitaria e confeiteiro Chefe de confeitaria e confeiteiro Você é chefe de confeitaria à tarde E confeiteiro na parte da manhã Confeiteiro na parte da manhã E chefe de confeitaria à tarde? Isso O restaurante é onde? Eu trabalho no Paparotto Com a Deise Paparotto Aonde que é isso? A campeã do Masterchef Profissionais Fala um pouquinho mais alto A campeã do Masterchef Profissionais A campeã dos Masterchef Profissionais? A Deise A Deise Paparotto Olha Eu trabalho com ela E trabalho no Zucco também Zucco Italiano Que legal, cara Não está fraco não, amigo Obrigado Olha, que legal E esse restaurante é onde aqui em São Paulo? O Zucco tem unidade em Moema Moema Na Radoc Lobo, no Jardins E no Shopping Morumbi E o Paparotto fica no Shopping JK Shopping JK Guatemi E está para... Pode falar Pode falar Sai uma outra unidade agora no final do ano No final do ano vamos inaugurar mais uma unidade E você é o chefe ali que comanda tudo e lidera O chefe vai completar isso Ah, então você prefere ficar atrás das câmeras e não na frente Ele fica todo vermelhinho Eu estou tentando tirar a tua timidez Vai, vai Solta o som aí Vai, Edvaldo Solta o som aí Vai Vai, ó senhor Vamos, ó senhor Ihhh Manda um alô Manda um alô pro pessoal aí Lá do teu trabalho Fala O pessoal do serviço aí, ó Sei que vocês estão assistindo aí Estão me vendo aí Até luz pra você, ó Vai, Jeff Vai, Jeff Vai, Jeff Vai, Jeff Vai lá, Jeff Assim, ó Aqui, ó Manda um beijão pra Futura Futura Manda um beijão pra Futura Futura Manda um beijão pra minha filha Minha filha que está assistindo também Você já tem filho? Eu tenho uma filhinha De quantos anos? Tem 10 anos 10 anos? É o que, Jeff? Você já tem um filho de 10 anos? Eu tenho uma filha de 10 anos Meu Deus Vai lá, Jeff Vai lá, Jeff E o trem bate, hein Vai, Jeff Vai aqui, meu Aqui, ó Vai É isso aí Parou? Vou mais um pouquinho Parou Ai, até eu cansei Bom, agora eu vou entrar com o mascarpone Vamos lá Só repetindo pro pessoal de casa Que o Jefferson colocou ali na batedeira 150 gramas de gemas 200 gramas de açúcar Foi apenas isso, né? Foi apenas isso E aí, pelo que eu... Acho que foi o quê? Uns 4 minutos? Uns 4, 5 minutos 4, 5 minutos Batei em velocidade alta Tá, batendo, deixa ali? Deixa ali Eu vou entrar com o mascarpone Agora vai o creme mascarpone, é isso? Isso 1,5 kg de mascarpone Isso Você já é confeiteira há quanto tempo, Jefferson? Há 10 anos 10 anos Rapaz, aí eu tô curioso Cara, eu tenho que perguntar Pode perguntar Não, eu posso perguntar? Pode perguntar Rapaz, quantos anos você tem? Eu tenho 30 30? 30 vezes Peraí Ele tem 30 Já tem uma filha de 10 Ah, foi com 20 É isso a matemática O seu Antônio tá achando que eu tô se contando pelo... Rapaz, você teve filho novinho E a tua filha tem... Qual que é o nome dela? Lara Ela tá assistindo? Tá assistindo Com certeza, com os meus pais assistindo Teus pais também tão assistindo? Tô assistindo também Manda um beijo pra eles aí, amigo Aproveita Um beijão pra vocês Pai, mãe, Lara Amo vocês, viu? Lara! Beijo, minha amiga Ela faz alguma coisa de doce Ah, quando eu tô mexendo Ela de vez em quando vem ajudar Uma coisinha Eu prefiro... Vamos lá, vamos lá Pra gente ganhar tempo, meu amigo Bota pra bater aí, ó O Jeff colocou um quilo e meio de mascarpone E bate Vamos, Jeff, vamos, Jeff Vai, vai, vai Ó, eu vou na tua coreografia, irmão Eu tô contigo Vai, muda agora, muda Isso, isso Ó, o cara é bom, ó Boa Timidez já foi embora Nervosinho, viu? Com nervosinho foi embora Agora assim, ó Vai, Lara De aí de casa, Lara Mais um pouquinho? Mais um pouquinho Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que veio esse desejo, o Jeff, pela confeitaria? Você já tá com 30 anos hoje, né? Já tem 10 anos que você iniciou O que você fazia antes, aos 20? Até chegar aos 20 anos? Bom, eu entrei na faculdade aos 18 anos de gastronomia, né? Ah Eu terminei a escola Então já era algo que você queria pra sua vida? Já, já Entendi Já era algo que eu queria pra minha vida Eu que iniciei Agora você tá colocando? Eu tô colocando o restante do creme mascarpone que eu tinha batido antes pra preparar Ah, o restante do creme mascarpone, beleza Tá Ah, então você já tinha determinado Eu quero ser confeiteiro, eu quero ser chefe Desde pequeno Ah, eu pensei que você tinha servido alguma profissão antes de você entrar pelo ramo da gastronomia Chegou a trabalhar em algum outro lugar? Eu iniciei na culinária japonesa Eu iniciei na culinária japonesa Então você só foi voltado pra gastronomia? Só gastronomia Não pegou no pesado? Não foi outra coisa a não ser comida? Só cozinha Só cozinha? Caramba, essa futura esposa Ela tá abençoada E agora bate, amigo? Bate Você botou o restante do creme mascarpone? Isso, isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Badi, ganha tempo Ali, 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 ó Vamos lá, isso, bateu Aqui já tá na finalização da batida? Tá finalizando já Já vamos partir pra montagem já Jefferson, eu tava conversando, não me recordo se foi ontem, quinta ou quarta, tá com algum chefe aqui E eu falei, acho que foi de ontem, do sushi Bate de novo? Bate de novo Vamos lá, vamos lá pra gente ganhar tempo Eu tava conversando com ele e eu falei assim E o povo quer que a gente dance Na frente? Ô meu Deus É o meu diretor que manda Fala, 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 fala Asim Şerzo Bom, foi? Foi Aí eu tava conversando Só repetindo aqui, eu tava conversando com o chefe Eu falei assim, cara Pra gente poder preparar um prato salgado Até que leve, acho que qualquer um Pode chegar e fazer, por mais que dê errado no início Agora o doce Não sei você, Gerson, como é que foi pra você? No doce, você errou bastante No comecinho? Porque eu acho difícil, irmão Sinceramente Eu no comecinho eu errei Ou você ficou bem concentrado No produto, fazendo tudo direitinho As gramas Os quilos direitinho Então, por conta da faculdade A gente Costuma pesar, seguir sempre a linhagem de peso Pra manter sempre o padrão E isso, eu penso nisso A respeito de peso, entendeu? Sim Tem que ser bem centrado É, pra manter sempre aquele padrão da casa Entendeu? Pra não fugir Porque o doce não pode ser nada Muito doce Porque aí, é verdade Não pode ser nem muito doce Nem um pouco doce Tem que ser aquele intermediário Vamos lá, vamos lá Batido, o que a gente faz agora? Agora eu vou regar as bolachas Vamos lá, bem rapidinho, tá, Jeff? Porque a gente tem, se eu não me engano Acho que uns sete minutinhos Cinco minutos, vamos lá Deixa eu só tirar esses aqui Você vai precisar? Vou, só dar uma risa Agora você, agora passa a bolacha no? A bolacha é na calda Na calda Café, amareto e licor de café Ele chega aí na geladeira, Jefferson? Sim Fica quanto tempo? Uns dois, três dias Dois dias? Três dias Então, hoje é sexta-feira Se eu quero servir essa sobremesa na minha família No almoço de domingo Sem problemas Tem que preparar mais cedo Então, de sexta-feira Não, ele tem a durabilidade, né? A validade dele em três dias Três dias Mas montando hoje, finalizando hoje Sem problemas, segura até domingo Ah, entendi Deixa eu... Não sei se precisa tirar aqui o café da frente da câmera ou não? Precisa, Marcelão Tirar aqui Tá de boa, né? Agora você tá passando o... Regando as bolachas na... As bolachas, champião Champanhe, Pedro Champanhe na calda, né? Na calda Quanto, acho que isso aqui já é o suficiente E agora? Agora eu vou passar o mascarpone pra... Vamos lá, rapidinho Vamos lá, rapidinho Pra gente, né? Esse relógio não tá convertido Ah, que legal Olha, tô contente com a sua presença aqui Pode ir passando, tá, irmão? Pra gente ganhar tempo Tô contente com a sua presença E é... E aí, continua nervoso? Já foi, não foi? Só um pouquinho, só um pouquinho É? Não, agora eu tô sentindo você mais tranquilo Hã? Você, então, tá trabalhando... É... Na loja... Essa loja que vai inaugurar é no Shopping JK, né? Isso? Não Eu trabalho no Shopping JK Você trabalha no Shopping JK? É... E vai inaugurar mais uma No final do ano Entendi Tá? Tá, e agora faz o que? Pegar os copinhos E já começar as montagens Já Aham... Pode ir... Gente, olha como que ele fica bonito, cara Vamos começar Quebrando a bolacha, né? Você chega... A gente vai lá todo ele? É, quebrar só um pouquinho Só pra ela não... Você sentir aquele pedacinho Sentir aquele crocante, né? Entendi Quer pegar mais os outros dois aqui também, por favor? Ó Qual que é o seu futuro? Por exemplo, ó Semana que vem, faltando aí, se não me engano Dez dias pro seu casamento O que que você tem como pretensão? Vocês vão casar... Já sabe onde vai ser o lado de mel? Não, ainda não Estamos bem indecisos ainda Estão indecisos? Rapaz Ó Pela cara da sua noiva que tá ali Eu tô sentindo que ela tá querendo ir pra Fernando de Noronha Pode ser, podemos pensar Poder meter dinheiro, né? Porque Fernando de Noronha, além de ser um lugar bonito É carinho, né? Vamos lá, irmão É... Quebrou o champião Botou na tacinha E agora você já vem com... Já vem com creme mascarpone Já vem com creme mascarpone Ah, você faz por camada, né? Por camada Você bota um pouquinho, depois bota mais biscoito Bota mais um pouquinho de biscoito Ah, legal É assim que é feito Olha que legal E quando chega final do ano? Porque é essa pergunta que eu faço pra todos os chefes Pode ir fazendo E quando chega final do ano? Como que deve ser? Dia 24 de dezembro Sabe aquele Natal, mesa aposta, tudo preparado A família inteira, papai e mamãe que tá te assistindo Fala assim Jefferson Quem vai cuidar da parte dos doces é você É assim mesmo? É assim mesmo Imagina Há 10 anos o pessoal fica te usando 10 anos Ai, ai, ai Também, Jefferson Pela tua experiência aí de confeiteiro Já deu pra perceber que você manja bem do que você faz E aliás, você gosta disso É, eu acho que é essencial, né? Você gostar daquilo que você tá fazendo Você faz com mais amor Faz com mais força de vontade, né? Entendi Entendi Eu vou fazer o seguinte Enquanto o Jeff está aqui Enquanto o Jeff está aqui montando Preparando aqui o nosso doce tiramissu Eu vou deixar pra vocês aquela frase Sabe aquela frase positiva Aquela frase maravilhosa pra vocês de final de semana? Então, toma aposta aí, ó Quando você sabe quem é Não precisa provar nada a ninguém Rapaz, que palavra é essa, Jefferson? Olha a frase do dia Quando você sabe quem você é Você precisa provar alguma coisa pra alguém? Não O mal do ser humano Que o povo ama ficar querendo se meter na nossa vida Ah, você não é isso Você não é apresentador Você não é professor de educação física Você não é psicólogo Nada Meu filho Cada um sabe quem é Então, quando você já sabe quem que é você Tanto no mundo físico Quanto no mundo espiritual Quem tem que te testar Quem tem que te julgar É Deus Tá bom? Então, acredita no seu potencial Acredita em você Porque só existem duas pessoas que acreditam em você Que é você mesmo E o Deus que te criou Então, não prove nada pra ninguém Deixe que o tempo vai responder por tudo isso Né não, amigo? Isso mesmo Falou disso Vamos lá Rapaz, eu tô aqui Meu Deus O que que é isso, cara? Já tô querendo conhecer lá longe Onde você trabalha Será um prazer Você vai trabalhar hoje? Hoje não Vai pra lá hoje? Hoje não O pessoal do seu trabalho está te assistindo? Acredito que sim É, né? Porque de repente Se não tiver Depois eles vão assistir Né? Vou Olha Hum Já estão finalizando, Jefferson? Já Só falta E você vai vir com O cacau Com cacau e com café, né? São esses dois aqui Deixa eu botar aqui Aqui atrás As meninas Nós já comemos aqui Você viu, né? Nós já experimentamos aquela moqueca Maravilhosa E nada melhor Que uma sobremesa Você vai usar mais? Não Só pra poder não te atrapalhar? Pode com a vontade Vamos lá, vamos lá, amigo Esse relógio Pode tirar isso aqui Ok Ok Isso Os biscoitos também, né? Não vai precisar Agora você está colocando Cacau Cacau Finalizar com o cacau E um pouquinho de café Um pouquinho de café em cima, né? Isso Só pra finalização Gente, olha como é que fica Meu Deus Eu acredito que não vai ter uma pessoa Não vai ter, ó Já tem pessoas ali falando ali, ó Eu quero Eu quero Tem que falar assim, ó Vai no shopping Vai no shopping Procura por mim lá Pode ir lá e procurar por mim Procura pro Jefferson Lá no shopping Amanhã você está lá no shopping, né Jefferson? Amanhã eu estou lá no shopping Pra quem trabalha no shopping O ruim de trabalhar Porque eu já trabalhei Numa loja de brinquedos Lá no Rio de Janeiro No shopping E é de segunda a segunda Pra você também Ainda mais como é A área da comida Pra mim é de segunda a segunda também Segunda a segunda também, né? Isso Finalizando agora com o café Finalizando agora com o café Nós vamos estar servindo Os nossos As convidados As meninas estão todas lá olhando assim A expectativa Chega logo Chega logo Finalizado Finalizado? Finalizado Pronto Só vou deixar afastadinho aqui Rapaz Dá conta de segura aqui, amigo? Com certeza Vamos lá Vou levar o meu e da minha amiga Hum Elson Mais uma coisa? As colherinhas As colheres Não, as colheres estão tudo aí, né? Está tudo aí, Babi? Está tudo ali, né? Pode vir Pode vir Está tudo pronto Vamos lá Nós somos o negro Tadinho Ele está ali Para não cair Renato fazendo presa Gente, eu estou fazendo ali bem também, ó Gente, adorei o Jefferson Eu sou o negro Gente, adorei o Jefferson Adorei o Jefferson Aqui, Jefferson Mostra-se aqui, por favor Olha, vem por aqui, Jefferson Isso Babi, olha isso aqui Olha, pode ser do vídeo das meninas Se quiser vai passando uma para outra Deixa eu só pegar aqui Ai, gente Gente, isso aqui Nossa Nossa, é de verdade, viu? A Bruna falou assim Ai, é de verdade tudo, né? É? Eu falei, o pessoal Fala aqui, Bru O pessoal às vezes pergunta Fala, mas é de verdade Vocês estão comendo? Todo mundo pergunta isso Era meu sonho Comer na TV Olha isso Sério? Que legal Sonho real De verdade, gente Pode fazer o check-in Pode fazer o check-in Pro agora O sonho realizado Gente, o Jefferson é maravilhoso Ele estava muito tempo Ele é nervoso Só faz um convite agora para todos Estão convidados para o casamento do Jefferson Semana que vem, dia 24 A noiva vai estar ali A noiva dele está Então bonitinha A gente estava falando de você Olha que bonitinha Filmando, acompanhando Parabéns, viu? É isso aí Tem que estar junto Complicidade Está aqui, ó Parabéns, viu? Vai ser semana que vem? Ficou mais nervoso para cozinhar Ou vai ficar mais nervoso para casar? Para cozinhar Menos mal, menos mal Como você chama? Larissa, menos mal Está vendo? Eu adorei esse casal Semana que vem ele vai estar a nota do meu aí Super tranquilo Vamos, menina Mesmo esqueminha Daquela outra vez, tá? Vamos lá? A gente come próprio Como é que chama esse doce? Mascarpolho Mascarpolho É um queijinho, né? É um tiramisu, né? Ah, um tiramisu Hummm Ai, gente É Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Jefferson E o café Ele dá um gostinho, né? Diferenciável Então gostou Diferente, né? Fabi, não sei você Você não fica assim preocupado No sentido das pessoas Estão nos olhando Ai, todo dia eles aprovam o prato Não, gente Porque é bom mesmo E as pessoas perguntam Mas, gente Todo dia vocês gostam? Todo dia vocês rodam Rodam Não, porque O que eu vou fazer? Se a nossa produção é maravilhosa E traz só chefe bom Para a gente comer aqui Aí, ó Ai, ó Ai, mais um Peraí, Jefferson Vamos rodar, meninas? Muito Valeu Vamos? Cinco piruetas É, cinco piruetas Obrigado Muito bom Muito bom Jefferson, meninas Podem sentar Pode continuar comendo Fiquem à vontade Jefferson Quero que você passe Seus contatos pra gente Muito obrigada, viu? Eu que agradeço Sucesso pra você Na sua jornada Muito obrigado Agradeço É um prazer estar aqui com vocês Pela primeira vez Na televisão Pra quem quiser Seguir e me acompanhar Meu contato é Chef Jefferson Freitas No Instagram E Facebook Jefferson Freitas Muito bom Jefferson É isso aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou acompanhar o Jefferson ali Porque a gente vai falar Mais um pouquinho Sobre o casamento dele Pega umas dicas Já de docinho Pra você fazer Na nossa culinária Pra gente estar lá Na festa Dia 24 Entendi Eu já estou Já me adiantando Isso aí Tá certo Arruma um convitinho Lá pra gente Tô brincando Obrigada Jefferson Por favor Pode ir por aqui Meninas Fiquem à vontade Pode levar por favor O pratinho aqui Olha eu Pode, chefe Obrigada, viu? Vamos cantar Vocês acharam Que vocês já estavam Muito tempo de folga Chega dessa folga Vamos cantar Que a gente quer ouvir vocês Quebra mar 011 Aqui no Sempre o Melhor Vamos que vamos Com vocês Essa é pra todo mundo Cantar com a gente Agora eu sei Exatamente o que fazer Eu vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo E eu não estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Eu não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais Sobre a percepção Dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Que se os loucos sabem Só os loucos sabem Que se os loucos sabem E só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos de isso E se os louco E os dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer É bom recomeçar Poder contar com você E eu me lembro de tudo E o mal Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Eu não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar Aprender um pouco mais Sobre a percepção Dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Que se os loucos sabem Que só os loucos sabem Que só os loucos sabem Que só os loucos sabem Lembra mais a música Lembra mais a música Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Se por alguns segundos eu observar E só me observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tornou a música Se eu me tornar menos faminto Sou pescador de ilusões Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras As palavras de um livro Sem final Sem final E sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Lembra mais a música Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final De um livro sem final Sem final Sem final Oh Que amor Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Pescado 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 Bom, bom, bom demais! Que isso, gente! Vocês estão gostando aqui do som, da comidinha, tudo. Olha, eu queria agradecer vocês, né, por estar aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira tão especial. Vou começar a agradecer aqui a Bruna. Bruna é Bastet? Bastet. Seu sobrenome é o que? Alemão? Não, meu sobrenome é artístico. É uma deusa do Egito. Que chique, menina! Bonito, gostei! Achei que era de algum alemão, assim. Bruninha, obrigada, professora de dança, né? Quero te agradecer por ter participado aqui com a gente. Quero que você deixe os seus contatos pra gente e as suas considerações finais, por favor. Tá ótimo. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer o programa, agradecer o meu assessor também, agradecer a minha família, agradecer a Deus e deixar aqui os meus contatos. Eu tenho cursos de dança online, que já estão prontos. É só seguir as minhas páginas. Bastet.secretbase e vai estar tudo lá. Essa que passou? No cursinho online, Hotmart, já faz, já aprende a dançar pelo computador, não precisa nem sair de casa. Ai, que gostoso, é bom, né? Muito bom. E aí você encontra, então, nas suas redes sociais, a pessoa consegue encontrar todo o teu curso, seu conteúdo também. Me chama em box, que eu passo todo o curso por lá, pelo link, e aprende a dançar em casa. Muito bom. Vamos colocar umas fotos da Bruninha pra gente ver aí uma trajetória dela. pode colocar aí, por favor. Nossa, eu no balé. Aí você tinha quantos anos, Bruna? Eu tinha oito anos aí. Foi quando você começou a dançar? Eu comecei balé com três anos. Bem pequenininha. É, aí eu já tava na dança contemporânea. Mas você não mudou nada, né? Não mudei. Nossa, não. Aí, é. Olha, acho que é a dança. Você tem uma alimentação saudável, né? Aí o samba, o samba que faz parte da minha vida. Você gosta também? Amo. Ai, olha que foto linda. Sim, aí é de quando eu abri um estúdio de dança em Atibaia antes de ir pra Portugal. E aí foi o meu último ano no Brasil. Depois, as minhas amigas. Sim, sim. Aqui, amigas de lá ou daqui? Essas são minhas amigas daqui, minhas irmãs. Meu tio, músico, Marcelo Munari, um querido. Que legal. E minha sobrinha linda, que mora na Alemanha. Ai, tão bom. E minha filha. Hã? É, minha filha. Não creio. Que moça linda. Quantos anos ela tem? Agora ela tá com 16. 16, como ela chama? É na lua. Um beijo, filha. Tá assistindo a gente, né? Ou não? Ah, espero que sim. Ai, tu não vai apoiar. Espero que sim. Sabe como é que é adolescente, né? Mas ainda é mãe aqui, mãe. Um beijo pra você também, que tá aí nos assistindo. Sou da família da Bruna. Obrigada, meu amor. Obrigada a vocês, gente. Quero agradecer também a Ellen Escamardi, que também é empresária, que tem uma história muito legal também. Passe seus contatos pra gente e as suas considerações, por favor. Eu que agradeço aí. Foi uma tarde maravilhosa, né? Foi uma tarde muito gostosa, descontraída. Meu Instagram é arrobaellenescamardi. E nós temos aí, a gente prioriza muito essa questão do atendimento humano, né? Então a gente deixa também o WhatsApp pra contato 15996502874 e daí lá sim, você conta pra gente o que você quer, o que você deseja almejar dentro da área de planejamento financeiro, sucessão patrimonial, familiar e aí a gente monta pra você, é personalizado. Olha, muito legal. Vamos ver também um pouquinho da trajetória da Ellen. Pode colocar aí as fotinhos pra gente. Essa aí é minha neta. Essa história é incrível, gente. Essa é minha vovó. Toda da idosa, super segura. Eu tô chocada. Essa sou eu e a minha mamãe. A mais alta da família sou eu, eu acho, viu? Esse é o que eu falo de cordão de três dobras. Não rompe nunca. Eu, minha mãe, meu esposo. A família aí, os irmãos e o sobrinho, curtindo no final de semana em casa. Esse aí meu irmão, o Vitor, ele tá lançando a Victoriano, né? Grife de roupa, daqui a pouco ele fez um desfile. Aí é no Paraná, na família do meu esposo Raízes, aí a sogra. Aí é na igreja da minha mãe, direto, tô lá participando também. Ela é do Paraná também? A minha enteada, meu genro. A minha mãe não, minha mãe é baiana. Ah, da baiana. É, tem um pezinho lá. Os irmãos, família. A minha tia, essa tia minha mora nos Estados Unidos. Tá morando lá já tem um bom tempo. A família também, né? O esposo lindo. E agora de morar longe, né? Da bruta da minha mãe. É o esposo? Esse é o amor da minha vida. Você tem filhos? Eu ainda não, porque eu sofri uma... endometriose. Hoje em dia é um assunto que tá sendo mais falado, né? E é um assunto muito importante ser posto aí em pauta, porque tem tudo a ver com a saúde da mulher. E inclusive, se você também procurar lá no Google, Ellen Scamar de endometriose, na página do Viva Bem do All, você também vai me encontrar lá. Nossa, que bacana. Falando sobre. A gente já trouxe várias vezes dessa pauta aqui com médicos. E a gente sempre traz, porque é um assunto também que muito tem que se falar, né? E a gente traz bastante esses assuntos de mulheres aqui. Então, vamos ficar a dica aí. Daqui a pouco a gente traz de novo pra falar, porque é importante. Obrigada mais uma vez. Quero agradecer também a Beatriz Lima, que é psicoterapeuta. Obrigada, Bia. Deixa seus contatos, considerações, por favor. Obrigada, Bárbara. É um prazer imenso estar aqui. Eu gostaria de convidar vocês pra me seguirem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, arroba grande segredo do sucesso. Então, se você é mulher, você quer ter uma vida plena, conquistar aqueles relacionamentos, dos sonhos, conquistar sua independência financeira, o meu método, o método Grande Segredo do Sucesso, está com inscrições abertas. Então, acessa lá. Se você também sente que você tem necessidade de terapia, de um apoio emocional que você não teve por parte da sua família, eu estou aqui pra ser a sua rede de apoio. Então, se você quiser também ter acesso à psicoterapia, entre em contato, tá? Lá no Instagram, tem o link, tem tudo certinho no meu Instagram. e eu vejo você na minha salinha da transformação comigo, ou pelo processo de coach, ou no meu método, ou até mesmo na psicoterapia. Muito bom. Vamos ver a trajetória da Bia? Roda aí pra gente. Isso daí sou eu na natureza, no Ibirapuera. Eu amo, 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 amo. Tem que se conectar. É no consultório presencial, né? Ah, você atende também o seu consultório. Sim. Olha que lindo. Isso aí é meu casamento, os bastidores. Isso aí é em Penedo, bem pertinho da cidade que eu nasci. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro. Ah, é. Dá pra ver pelo... Sim. Isso aí é em Cancún, no México, aproveitando minha lua de mel, realizando o sonho de conhecer a cidade que eu amo. Dizem aí, sou eu, e uma coach querida, né? A gente no processo de coach, que eu fui coach dela. Dizem, foi na minha formatura da faculdade, quando eu me formei em engenharia. Nossa, você é engenheira. Sim, sou. Os bastidores do meu casamento, a foto anterior. Faz tempo você casou? Não. É, fez um ano em setembro. Dia 3, dia 3 fez um ano. A própria que é bem recente, tá casada prescinha, tá em lua de mel. Sim, aí eu e meu marido, nosso padrinho de casamento, quando veio visitar a gente, esses são os meus amigos. Jesus, achei que você ia falar eu, meu marido, e o meu padrinho que foi pra lua de mel. Não. Eu falei lua de mel. E esses são os amigos da pós-graduação, do mestrado, os mestres e doutores, meus grandes amigos. Um grande beijo pra todos eles e pro meu maridão lindo. Maridão, obrigada. Eu tô brincando, tá? Brincadeira. É que foi, eu falei lua de mel, aí você brinca, eu falei, esse é o meu... Obrigada, meninas. Ó, daqui a pouco nós vamos dançar, tá? Deixa eu conversar aqui com os meninos aqui da Quebra Mar 011. Leandro, vamos apresentar essa galera boa aqui? Vamos sim. Vamos lá, vou começar de lá pra cá, tá bom? Então vamos lá, ó. Ó, aqui na guitarra, o Rodrigo, o Rodrigão na guitarra. Toca há quanto tempo, Guita, já, Rô? Acho que desde que eu tinha uns 12, 13 anos. Nossa, bastante tempo. Não, tô brincando. Mas tem de início, já tá pegando. Já tá pegando já, né? Mas vocês são jovens. Vamos lá, aqui na batera a gente tem o Gustavo. Gustavo, quanto tempo também? Já toca, Gustavo? Eu toco desde os 10 anos de idade. Que legal. Todo mundo aprende, mas faça aprender pequenininho, né? Mais fácil pra assimilar. E aqui, o Pedro no baixo. Dá um oi, Pedro, aqui pra gente. Oi, pessoal, beleza? Vocês estão juntos desde sempre? Já tiveram algumas outras formações? A banda, como é que é? É, então, assim, eu com o Leia, a gente já tá há quase uns 10 anos juntos, assim, muito menos, né? Passaram algumas outras pessoas, mas a formação mesmo, fiel agora, somos nós. E vocês estão quanto tempo aqui com essa formação agora? Um ano? Então, um ano, mas nós três aqui, já tá. sete, oito anos, assim. Nossa, mas vocês são super, assim, entrosados, né? Então, a gente vê que tem uma química, quando você faz o que você gosta, é diferente, né, Leandro? Ah, sim, com certeza, né? E isso é importante pra uma banda, se entender em todos os aspectos, né? musical, musical, ideias pra compor, se não, acaba não rolando, e a gente já tá todo esse tempo junto. Vocês todos são de São Paulo Capital ou não? Todos de São Paulo Capital. Vem um pouquinho mais pra frente aqui, Leandro. Todos de São Paulo Capital, e eu que comecei a realizar o meu trabalho de músico no litoral há quase 20 anos atrás, já. Então, a gente sempre tá lá, tá aqui, interior, a gente faz... Carnival, Rapa, todos esses foram grandes inspirações pra vocês. A banda, na realidade, fez 10 anos esse ano, porque ela começou de uma homenagem que ia fazer um mês que o Chorão tinha falecido, e a gente montou a banda pra fazer essa homenagem, acabou ficando até hoje. Que legal. E aí, todo mundo já tinha feito outras coisas, e a gente começou a compor as nossas músicas, nosso produtor, o Adriano Daga, que é baterista da banda Malta também. Ah, que legal. A nossa, a Malta é maravilhosa. É, irmãozão da gente. Então, tamo aí na correria. Que bacana. E tem agenda, ó. Vocês têm agenda de show. Dia 22 do 9, Valhalla, o nome? Valhalla. Valhalla. Ah, que é... Eu não sei como é que fala, mas é isso aí. Dia 23 do 9, Caveira. 23 do 9, Bar Total. Onde que ficam esses lugares? É... O Bar do Caveira fica na região de Diadema, se eu não me engano. Ah, São Paulo também. Tá. O Bar Total fica em Mogi das Cruzes. Mogi. 17... É, 17... Aqui, chique, que data... Colocaram 16... Aqui deve ser... Que dia que é aqui, ó? Que sexta viva... Dia 6 do 7, a gente vai fazer o Sexta Viva, o Festival de Tapeceria. 6 do 10, deve ser, né? 6 do 10. 6 do 10. 6 do 10. Dia 20 do 10, seu boteco. E 21 do 10, Casa da Árvore. Casa da Árvore, que também é parceiro da gente, apoiadores nossos, né? Eles abrem a casa sempre pra gente fazer evento com outras bandas, DJs. Então, Casa da Árvore é um apoiador da gente aí, daqui a da mar. Pra contratar vocês, como é que faz? É... 11. É que ninguém ouviu o que ele falou, né? Duas variantes. Duas baguetes. Duas baguetes. Duas baguetes, um refrigerante, tá pago. Tudo levinho, nossa cara da banda. Vai, agora, sem baguete, gente. Não pode pôr a baguete, mas paga os meninos direitinho, vai. Contato de show, além do Instagram, Facebook, né? Quebra Mar 011. Tem o telefone 11 98892 9406. Pode estar falando comigo também. Muito bom. Quero agradecer o pessoal da Maxon, ó, que manda essa batera aqui toda sexta-feira, bonitona aqui. Foi boa tocar? Foi bom tocar? Legal? Nota 10 aprovado? Então tá bom. Então vamos cantar, meninas. Vem pra cá, vamos também dançar com a gente aqui. Essa última música aqui pra gente terminar com tudo esse programa. Valeu pelo convite, oportunidade. Que a gente volte outras vezes aí. Pode, já tá marcado. Pô, que legal. Tá bom? Vem embora. Vamos cantar, vamos pular. Meninas, vem pra cá. E ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Yeah! Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Yeah! Eu me flaguei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Feliz Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Feliz Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Que programa maravilhoso Segunda-feira estamos de volta É isso aí, continua com a programação da Rede Mais Família O programa é entre nós daqui a pouquinho Pois é, e vamos mais de música? Vamos, 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 tá bom demais Vamos lá Que pena, dá pra ver a hora Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas